Puxada, cruzada, com a vida pesada Cancela, cruzada, cruzada, cantanza Puxela, pente na pista, buscando a glória No GTA Online, da trati é uma história Localizações, localizações viárias Eu tô sempre em ação, caçando tesouros Sem perder a direção No mal do naufrágio, grande é o que me atrai Com esse canal, a diversão não tem fim, brother Se curtiu a vibe, então deixa o like pra mim Marcelo, tag no comando É nessa que eu vi, compartilha esse vídeo É só daquele play Acompanhe essa jornada Que não vai te percepcionar Puxa, puxada, puxada Puxa, puxada, puxada, puxada Puxa, puxada, puxada, puxada Puxa, puxada, 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 puxada Puxa, puxada, 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 puxada Localizações, localizações viárias Eu tô sempre em ação Caçando os tesouros Sem perder a direção No pau do naufrágio É grande é o que me atrai Com esse canal a diversão Não tem fim, brother Se tu, tu, a vibe Então deixa o like pra mim Marcelo, tag no comando É nessa que eu vi Compartilha esse vídeo É só daquele play Acompanhe essa jornada Que não vai te percepcionar Chega aí na quebrada Vou te contar Do canal do Marcelo Que eu vou te falar Ele grava os vídeos no GTA Com as localizações diárias A vibe é insana Ele pede pra se inscrever Tá ligado? Deixa o like Compartilha Tá bom O ponte tá formado É só alegria No fritação da favela Todo dia A rima que é crava Tá muito pesada Marcelo aqui no microfone Representando a quebrada Ele joga o jogo Dome na cena Mostra as manhãs no GTA Deixa a galera serena Pesada, pesada Compartilha, pesada Pesada, pesada Pesada, pesada Pesada, cancosa Pesada, pede na pista Buscando a glória No GTA online Cada dia é uma história Localizações diárias Eu tô sempre a missão Caçando tesouros Sem perder a direção Tu volta na praja Jogando O que me atrai Com esse canal A diversão Não tem fim, brother Se tu tiver uma vibe Então deixa o like Dê o correcto Marcelo, tec no comando É só o Black Market Hum-hum É só daquele play Acompanhe essa avionada Que não vai te percepcionar Você ouvir a gang wars On the way Let me know Eu vou stock up Você não viu Pesada, pesada Compartida, pesada Pesada, pesada 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 Na pista Buscando a glória No GTA online Cada dia é uma história Localizações Localizações diárias Eu tô sempre em ação Caçando tesouros Sem perder a direção No volta na frágil A grana É o que me atrai Com esse canal A diversão Não tem fim, brother Se curtiu a vibe Então deixa o like Pra mim Na celotec No comando É nessa que eu vi Compartilha esse vídeo É só daquele play Acompanhe essa avionada Que não vai te percepcionar